Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje! Oi, estudantes! Vamos aprender hoje em história sobre a arte e religião. Sabemos que no Antigo Egito, a religião influenciava diversos aspectos da vida social. Entre elas, a arte. A professora trouxe aqui uma pintura com aspectos, características que eles possuíam. E nós aprendemos sobre a vida após morte no conceito deles, o julgamento, enfim. E aí os pintores e escultores egípcios, sobretudo aqueles que eram especializados em decorar túmulos, Eles seguiram algumas regras bem rigorosas durante 3 mil anos. Bom, a regra da frontalidade, como acontecia? Ela é a que mais chamou a atenção entre as regras que eles possuíam. Nós vamos entender um pouquinho sobre. Ela chama muita atenção porque ela aparece com mais frequência quando nós vamos pesquisar, buscar pinturas desse período do Antigo Egito. E essa regra, ela funcionava da seguinte forma. A pessoa, quando ia fazer a pintura, precisava que quem ele fosse pintar ficasse de frente. Como eu estou pra vocês? Com o tronco, os olhos, eles eram desenhados de frente. Então, vamos supor que vocês estão me desenhando. Então, eu ficaria nessa posição que eu estou aqui no vídeo. E aí vocês iriam me observar e fazendo a pintura. Enquanto a cabeça e os pés, as pernas ficavam de perfil. Então, vocês podem ver, dá uma sensação que a pessoa está com a metade do corpo ali virado. Aí nós vemos os pés, as pernas, todo o corpo da pessoa. E o tronco, os olhos desenhados de frente para o observador. E o corpo aqui, a cabeça e os pés ficavam de perfil. Perfil é ficar de lado, né? Você fica assim. Só vê a metade aqui do seu rosto. Vocês observem bem essa imagem, ok? Seguindo adiante, em matemática, a professora trouxe alguns dados de espécies ameaçadas em extinção da fauna brasileira. Então, vocês vão observar essa tabela, esses dados. Isso é a leitura. E essas questões que a professora colocou é a interpretação. Na medida que vocês forem lendo elas e respondendo, vocês vão interpretar. Vou fazer uma com vocês. Por exemplo aqui. Qual é a classe que possui maior risco de extinção? Vamos observar qual a classe aqui está com o maior número? Aves, que é 162. Assim, vocês vão lendo, refletindo e respondendo para nós discutirmos os resultados nas nossas videochamadas, ok? E aqui, estudantes em geografia, nós abordamos novamente o nosso conteúdo que nós vem estudando em geografia. As desigualdades sociais que entram aí a concentração de renda. Nós vemos que essa renda, o poder, ele está na mão de alguém. Essa imagem representa bem. Esse personagem de casaco vermelho está empurrando um carrinho. Então, pensamos que de pedras preciosas. E se ele soltar o pé aí, né? Dessa tábua. Essas pessoas que estão na ponta, sendo a maioria que não detém o poder nas mãos. Aquisitivo, refiro. Se essa pessoa soltar, todos caem abismo abaixo. É uma dependência, né? Que as pessoas têm para poder se manter, né? Sobreviver. E aí, a concentração de renda funciona dessa forma. Ela está nas mãos de alguém. Alguém possui muito, muito, muito. E essas pessoas que estão aí na ponta, elas não possuem, né? Muito. Não tá distribuído. Poderia pegar essas pedras preciosas que estão no carrinho e distribuir com todo mundo. E essa tábua não ficava desnivelada como está. Então, nós percebemos aí um problema social que nós enfrentamos, não é mesmo? Vamos fazer as reflexões fazendo um paralelo com o conteúdo adiante. Então, vamos fazer essa reflexão aqui dentro do sentido religioso, trazendo as questões de geografia, né? Fazendo esse paralelo. Vamos ler o quadrinho. Artigo 1 Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotadas de razão e consciência. E devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Ou seja, vivermos bens uns com os outros, mesmo sabendo que nós temos as nossas diferenças sociais, econômicas. Sabendo que há essas concentrações de renda, desigualdade social. Mas nós agindo uns com os outros, com o espírito de fraternidade. Ajudando quem precisa, nós podemos viver uma sociedade mais equilibrada, né? Onde a maioria pode também ter acesso aos bens, né? A saúde, moradia, educação com qualidade. Então, estudantes, sempre é importante nós vivermos bens uns com os outros. Buscando uma espiritualidade, uma fraternidade. Respeitar cada um na sua individualidade. Nesse quadrinho trazido, a professora traz na tentativa de vocês observarem as diferenças aqui contidas. Cada criança com cabelo de uma cor, uma criança cadeirante, um animal, no caso sapo. Entendendo que cada um tem a sua particularidade, o seu jeitinho único de ser. Mas lembrem-se, nós vivendo bem uns com os outros, respeitando, tendo o amor com o próximo, nós consigamos viver cada dia melhor buscando esse equilíbrio, a igualdade social. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aguardo todos nas nossas videochamadas. Um beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto